Em visita de cortesia à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o vice-governador da Bahia, João Leão, foi recebido pelos deputados José Milton Schaefer e Silvio Drevick. Na oportunidade, apresentou a proposta de parceria firmada com produtores de uva do Meio Oeste catarinense. Já vou assinar com 14 produtores, eu quero levar 400. Já vou assinar com 14 que já estão indo para a Bahia. Eu quero levar 400, 4 mil, 40 mil. Na Bahia, nós temos 2 milhões de hectares de terra disponíveis com amplas condições de serem irrigáveis. A Bahia tem programas bastante interessantes, tanto na área da agricultura quanto na área da infraestrutura. E Santa Catarina também tem muito a oferecer à Bahia em termos de conhecimento, de tecnologia. Acredito que o gesto, inclusive, ficou o convite para que, em conjunto com a Assembleia Legislativa da Bahia, possamos construir aí um vínculo, uma cooperação técnica para a troca de experiências, de vivências. E o objetivo é potencializar tanto o desenvolvimento econômico e social de cada estado. E durante a passagem, pelo parlamento catarinense, João Leão propôs parceria com os deputados estaduais para tornar os dois estados irmãos. E trocar experiências e desenvolver projetos de parcerias para o desenvolvimento dos dois estados. Nós temos muito, mas muito mesmo, a aprender com cada um. A Bahia é um estado muito grande. Nós somos maior do que a França, maior do que a Espanha, maior do que a Alemanha. Nós somos um estado tremendo e temos um grande problema. Nós temos uma população muito pequena. O estado da Bahia está num período de desenvolvimento e tendo oportunidades de negócios, além de oportunidade de negócios, está oferecendo oportunidade de trabalho, ou seja, de renda e emprego.